Ele mostra o que ele é. Mas o que vocês conversaram? O que foi aquele bate-papo? Foi ele, só fui chamar meus jogadores e ele me empurrou. Tem alguma coisa do passado aí, Milton? Pergunta pra ele, pra mim, deve ser, deve ser. Deve ser alguma coisa, uma dor de cotovelo dele não tá no vasco. Mas o que ele te falou? Nada, não falou nada. Eu que falei algumas coisas pra ele. O que você falou? Ah, danada, deixa eu pra lá. É deprimente, sabe, o nível. Mas eu tô tranquilo, eu simplesmente fui chamar meus jogadores pra gente rezar logo. E aí começou com isso aí. Você falou o que é pra ele? Ah, danada demais. Esquece, já passou. Valeu. Falou aí o Milton Mendes, a gente tentou o que foi possível, viu? Tô aqui com o Rodrigo. Rodrigo, o que aconteceu ali com o Milton? Aonde? Vocês se desentenderam. Ah não, ali é empurra-pode de amigo. Ele falou que você tá com dor de cotovelo por não tá no vasco mais. Ah, vocês tão de brincadeira, né? Minha história eu já fiz no vasco já, pô. Sou um dos zagueiros artilheiros, tenho o maior respeito com a camisa. Conversando com os jogadores ali, eu acho que ele que tem que ter um pouco mais de respeito lá com os jogadores que tão lá. Mas vocês se desentenderam. Com o Milton ali, ô Rodrigo? Tá aí, novamente as duas entrevistas. E quem falou que pode ser algo do passado que não foi bem digerido foi...